Ontem foi a solenidade de inauguração do NEV, núcleo de enfrentamento à violência doméstica de Parnaíba. O NEV foi criado com o objetivo de unir ações integradas com todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuem para o enfrentamento da violência doméstica aqui na cidade de Parnaíba. A solenidade reuniu estes parceiros e várias autoridades. A ideia central é proteger contra a vulnerabilidade e encorajar para o que deve ser feito. A primeira denúncia é o mais importante. É o que garante o gestor do programa. Hoje o nosso maior objetivo vai ser o quê? Vai ser nós erradicarmos a subnotificação. É encorajar a vítima a oficializar esta denúncia. E também nós, junto com a educação, com as políticas da saúde, a política de assistência social e da segurança, trabalharmos juntos esta construção da paz. E que essa paz comece realmente em casa. Então, para ela começar em casa, nós temos que nos vestirmos de família, realmente. E nos tornarmos esta família que abraça seu filho e que beija para que outros não venham beijá-lo e abraçá-lo de uma forma diferenciada lá na rua. O prefeito Florentino se sente feliz por inaugurar o NEV. Ainda mais, ele sendo um programa financiado pela União Europeia. Um grande feito para a sociedade parnaibana. É o primeiro projeto executado pela Prefeitura de Parnaíba com financiamento da União Europeia, da Comunidade Europeia. E o fato é que ele vai atuar no sentido da proteção às relações familiares, buscando evitar a violência no âmbito dos lares, propiciando sempre aquilo que for de melhor para as famílias, no sentido de que a gente evite o máximo possível e combata a violência nas casas. Após a solenidade, todos os presentes foram convidados a conhecer as instalações do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica de Parnaíba, o NEV. Agentes de Saúde, enfermeiros, conselheiros tutelares, profissionais do CREAS e do CRAS, policiais, professores e advogados. Os beneficiários finais são vítimas de violência doméstica, famílias e sociedade em geral.